Olá, meu nome é José Henrique Castriotto, eu sou professor de doenças infectoparasitárias da Faculdade de Medicina de Metrópolis, sou pneumologista, infectologista. Estou aqui para falar para vocês sobre essa pandemia, Covid-19, causada por esse coronavírus novo, ressaltar a importância das medidas que têm sido preconizadas mundialmente. A gente sabe que essa doença comete, mata e agrava mais nos pacientes com grupo de risco e com a faixa etária mais alta, 60, 70, 80 anos, mas nós temos visto casos, ou seja, em toda a população, em todas as faixas etárias. Nós, então, viemos aqui ressaltar que todos nós, no momento, somos suscetíveis. A gente sabe que a maioria vai ter uma doença branda, mas a gente não tem como adivinhar quem vai morrer, quem não vai morrer, quem vai ficar grave, quem não vai ficar grave. Enfim, então, é fundamental que nessa semana, principalmente, nós reforcemos a barreira sanitária, reforcemos o isolamento social, reforcemos a lavagem da mão frequente, reforcemos o uso da máscara, se for possível, da máscara para aquela pessoa que tosse. Se não for possível, bote um pano na frente ou um paninho qualquer, mas que bote para lavar depois. Enfim, mas é extremamente importante, porque essas medidas são a única maneira de nós conseguirmos tentarmos controlar essa pandemia. todos nós temos que fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, quem vai ganhar no final é a sociedade, com menor custo econômico e com menor contagem de vidas no final dessa história. Então, mais uma vez, a gente apela as pessoas para que fiquem em casa, só saiam quando for extremamente necessário, para que lavem suas mãos frequentemente, evitem o contato próximo com as pessoas na rua quando saírem, mantendo a distância de pelo menos um metro, usem uma máscara ou um pano na frente, pode ser uma camiseta ou um lenço, mas para quem tiver sintoma respiratório. Enfim, vamos fazer a nossa parte para que todos nós saiamos dessa da melhor maneira possível. Legenda Adriana Zanotto